Nicole Baus abre o jogo sobre o seu ex-marido que se assumiu recentemente. Eu, Fó demorava comigo, era pop, pop, mas depois disso eu não sei, então só ele pode responder isso. E o TV Fama tá de olho em tudo e encontrou com a Musa num festival de música em Belo Horizonte. Pensa no alvoroço que ela causou no público. Tô aprendendo, tô aprendendo com vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, tô aprendendo aos pouquinhos, tô feliz. Foi dança pra cá, fotos pra lá, é, a moça esbanjou simpatia. Ela que está com 37 anos é dona de um corpo escultural, inclusive, já mostrou tudo. Dessa vez, desacompanhada do marido, a Morena curtiu um show sertanejo e contou tudo sobre o atual namorado. Eu tô apaixonada, casadíssima, assim, é um amor familiar. Sobre o seu ex-marido que ele se assumiu recentemente, né? Nicole e Marcelo Bimbi foram casados por três anos. Eu vi que você deu uma nota falando que se pra ele tudo bem, se é isso que ele quer pra vida, você é super apoia. Como que foi isso pra você? Eu acho que a vida íntima de cada um, só ele pode responder por isso. Mas eu sou a favor da felicidade, independente de sexualidade. Vida íntima pertence a cada um. Eu, quando eu morava comigo, era bofe, bofe. Mas depois disso eu não sei, então só ele pode responder isso. Mas independente da escolha dele, eu continuo tendo amor, respeito, carinho, gratidão. É uma pessoa que fez parte da minha vida e eu vou amar pro resto da minha vida, assim, tranquila. A modelo adora nomear os seus bichinhos com o nome dos famosos. E fez um convite especial para o TV Fama. Tem mais convidados pro Casabausa, eu quero que você seja um deles, quero que você vá lá na minha casa, hein? Com certeza, vou contar o prazer. Obrigada por tudo. E bomba, 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 Nelson Rubens, cadê? Vou botar o nome de um galo de Nelson Rubens, tem que ter um galo. Ok, ok! E aí